Teve muitas mortes nesse ano que se passou devido à pandemia. Mas se a gente focar só nos caixões, nas mortes, a gente vai ficar triste de fato. Mas uma mãe que enterrou um filho, a partir do momento que ela vê a doutrina espírita, reconhece ali que ali é só o couro, é só o vestimento, é que o espírito... E tem essa certeza através da doutrina, essa comprovação de que o espírito é eterno e continua? Aí tem um acalento, a gente passa a ver a doença, a morte, como apenas um processo. Já não tem aquele peso todo, né? Exatamente. Então, olhando um pouco mais também como isso... Lógico, toda vez que a gente vai olhar para uma situação, se um ano foi bom ou ruim, se ele atingiu mais ou menos pessoas, a gente tem que olhar de uma forma holística. Como o Cristo provavelmente olha para todos nós. Então, o que acontece? Muitas pessoas, como você falou, vão sofrer. Mas muitas pessoas estão passando aquilo não porque merecia sofrer. Eles estão passando por um processo de experienciar. Eles precisavam passar por aquele processo de experiência. Cada um dentro do corpo. E o que nós devemos fazer? É vibrar por essas pessoas para que elas possam conseguir suportar, entre aspas, suportar tudo isso e conseguir forças para poder melhorar. E se nós olharmos pelo lado bom, quantas e quantas e quantas pessoas ressurgiram das cinzas com novos desafios, com novas coisas, novas felicidades. O país cresceu. O superávit do país foi extremamente bom. Milhares de pessoas tiveram seus próprios negócios. Enfim, se você for olhar fazendo o frigir dos ovos, você vai ver que provavelmente nós tivemos muito mais coisas boas durante todo o ano que se passou. Muitas, muito mais pessoas se reencontraram. Muitas mais pessoas tiveram seus processos de reflexão, melhoraram. Outras que procuraram ajuda, enfim, melhoraram do que simplesmente seiscentos e poucas mil pessoas que morreram. Porque é aquilo que eu te falei, nós sempre registramos o que é ruim. Nós não registramos o que é bom. Nós não sabemos quantas nasceram, né? Não sabemos quantas nasceram. Nós não temos esse número, né? Ou a gente não olha. A gente não opta por analisar assim, né? Então, voltando um pouco mais e fechando esse tema, eu acho que é o processo nosso de renovação. Porque a gente sempre fala, cada vez, cada um ano que começa, a gente fala uma questão de renovar. Renovar, renovar, vida nova. Então, automaticamente, o que a pessoa faz? Ah, eu quero apagar o outro ano, eu quero esquecer, eu não quero voltar mais lá. Eu quero só daqui pra frente. Não. O passado é importante. O passado é que vai conseguir fazer com que você renove. O passado é que vai fazer com que você construa melhor. E você tem que fazer de cada dia melhor, a cada dia melhor. Tem um ditado japonês que diz mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se eu lembro. Às vezes não se consegue fazer o que à primeira vista parece fácil. Então, ele diz, viva, trabalhe, ame, dia após dia, para que você possa fazer cada dia passado um sonho de felicidade e de cada dia futuro uma visão de esperança. Então, o que nós temos que fazer é justamente isso. O meu dia de amanhã, ele só vai ser bom se o meu dia de hoje eu conseguir realizar ele de uma forma melhor. Aí, quando esse dia de hoje que eu tentei realizar o melhor, quando ele é o dia de ontem, ele vai ser, ele vai trazer para mim um sinal de felicidade. Não vai ter aquele peso todo, né? Então, mas isso tudo, infelizmente, é um processo gradativo. A gente não consegue as coisas. Como eu disse, nós somos imediatistas. Nós queremos tudo isso acontecendo de uma hora para outra. Então, é importante, mais uma vez, reforçando tudo isso, ir para o nosso processo de renovação, de melhoria, para que o ano seja bom, nós temos que ter esse foco. Então, se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.